Muito boa noite, é com muito prazer que nós começamos ao vivo mais um programa de direção espiritual. A experiência humana, ela se dá o tempo todo a partir da contradição. A vida é cheia de contradições. A existência humana é o território onde as contradições estão todas presentes. E eu creio que o desafio de toda pessoa é diminuir essas contradições, primeiro reconhecê-las. Sabe que é um grande problema quando a gente já não consegue mais reconhecer as contradições que estão presentes na nossa vida? Todo mundo tem, todo mundo vive num contexto de contradições. É aquele momento em que você descobre que você está inadequado. Você sabe disso. Em muitos momentos da sua vida, você age e depois que age, olha para a sua ação e descobre. Gente, eu não tenho nada a ver com aquilo que eu fiz. Você descobre uma inadequação entre aquilo que você é com aquilo que você fez. São Paulo dizia de maneira muito interessante, que muitas vezes nós não somos capazes de realizar o bem que a gente quer. Recorda-se dessa palavra? Está lá numa das suas cartas. É a vida. Agora, já que nós não podemos nos livrar das contradições, já que a vida humana será sempre um território de contradições, porque nós somos limitados, isso faz parte da nossa constituição humana, eu não tenho como retirar as contradições do meu contexto, você não tem como retirar do seu, mas nós podemos aprender a viver com essas contradições, minimizando o poder que elas têm sobre a nossa vida. Basta a gente ficar um pouco mais atento a nós mesmos, àquilo que nós estamos fazendo, não é verdade? Por isso que a vida cristã precisa ser sempre uma vida de reflexão. É por isso que o cristão não pode esmorecer no processo de refletir-se. Ninguém pode deixar de refletir-se. Aliás, o autoconhecimento, ele só acontece toda vez que nós nos dispomos a refletir sobre quem a gente é, o que a gente está fazendo, onde é que a gente está. Ainda ontem tuitei, coloquei lá no meu Twitter, que o primeiro passo para a gente se transformar na pessoa errada é a gente estar no lugar errado. Pode observar, muitas pessoas começaram a dar errado na vida porque não souberam escolher o lugar que ficaram. Não souberam ter, não souberam direito fazer aquela escolha para poder contextualizar-se melhor, para poder viver melhor as suas vidas. Então, refletir a vida é a gente, de alguma maneira, ajudar a diminuir essas contradições. E a gente fica mais feliz à medida que nós estamos mais reconciliados com a própria vida. Significa que toda vez que eu diminuo essas contradições, toda vez que eu começo a identificar que eu estou em consonância com a vida, estou vivendo o movimento certo, eu começo a ficar mais satisfeito. E é natural que seja assim. Toda vez que a gente consegue dissolver um pouco as contradições do mundo, do contexto que nos cerca, nós ficamos mais felizes. É como se você estivesse um pouquinho mais encaixado no seu lugar. Não para ficar acomodado, mas para sentir-se confortável. Cada vez mais eu me convenço disso. Ser feliz é a gente viver confortável na gente mesmo. é você estar satisfeito sendo quem você é, fazendo o que você está fazendo, estando ao lado de quem você está, acreditando no que você acredita, trabalhando onde você realmente se identifica. é assim que a gente diminui as contradições, né? Quando você descobre que você pode ser melhor, que você não precisa viver essas contradições o tempo todo, que você pode buscar uma coerência maior, e que o processo de crescimento, ele consiste em você iluminar constantemente a sua vida, para você identificar onde é que estão as suas incoerências, e a partir dali, você fazer uma mudança. Um exemplo. Quantas vezes você fica inadequado com uma pessoa? Você sente que está desagradável estar com aquela pessoa? Alguma coisa de errado existe entre você e ela. Existe uma inadequação. Nós, quando somos cristãos, e nos pautamos na verdade de Jesus, que acreditamos que o amor é a solução para o mundo, o que nós vamos fazer? Diminuir esse processo de incoerência dentro de nós. Vamos tentar melhorar. Vou dar passos. Vou fazer esforços para que eu possa ter uma convivência com a pessoa que está do meu lado. Você imaginou se toda vez a gente levasse isso a sério, o nosso local de trabalho seria tão melhor, não é verdade? Muitas vezes nós passamos um dia inteiro de trabalho pesados, estando sentindo o coração desagradável, pesado. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma incoerência ali dentro. E de repente, quando você se abre, quando você permite, você, quando você se permite a fazer as pazes com esse contexto que está desagradável, é como se você retirasse um peso de dentro de você. É por isso que a gente acredita que o perdão é uma atividade, poderíamos dizer assim, terapêutica. Porque toda vez que a gente perdoa, a gente diminui a incoerência. Você diminui a contradição. Já que nós queremos estar de bem com o mundo, eu não posso permitir que no meu ambiente de trabalho eu trate mal as pessoas que estão ali. Que eu seja um empecilho para a felicidade do outro. Sabe, minha gente, isso é muito sério. Vez em quando, se a gente não toma cuidado, a gente se transforma num empecilho da felicidade do outro. É tão ruim quando você descobre que alguém está sendo um empecilho para a sua felicidade, às vezes por pura maldade. O outro, de repente, joga sobre você uma série de coisas ruins. De repente o outro começa a depositar em você todos os ódios que ele tem, todas as indisposições que ele tem. É tão ruim, não é verdade? Então, se a gente sabe que isto é ruim, por que a gente vai fazer com o outro? Não é verdade? Se a gente não gosta quando o outro nos maltrata, quando o outro nos humilha, se a gente não gosta quando o outro nos trai, quando o outro mente para nós, por que nós vamos fazer a mesma coisa? Se nós não gostamos de ser desprezados, por que nós vamos desprezar? E aí, quando a gente toma essa consciência, Jesus vence dentro de nós. E essa é a grande meta de todo cristão, é fazer Jesus vencer. Hoje, sobre as minhas maldades, sobre as minhas mazelas, eu quero que Jesus seja vencedor. Hoje, sobre as minhas mesquinharias, eu quero que Jesus seja vencedor. E quando a gente começa a levar isso a sério, Deus atua de maneira tão interessante no nosso coração, que Ele até nos fortalece para enfrentar um pouco mais as dificuldades, os desajustes do mundo. Porque a gente precisa estar um pouco imune a tudo isso, né? Senão a gente sofre demais. Diminuir as contradições. Pode ser que hoje o seu coração esteja necessitado disso. Ai, Padre Fábio, hoje eu estou pesado, esses dias eu estou pesado. A vida tem sido difícil para mim. Pode ser que a razão seja essa. Você está inadequado. Você está com muita contradição dentro do coração. E o coração, para ser feliz, ele precisa estar, no mínimo, lutando para vencer as contradições. Sabe, minha gente, em muitos momentos da minha vida, eu não sei se já partilhei isso com vocês, mas eu já fui uma pessoa muito pessimista. na minha adolescência, eu fui, eu tive um momento da minha vida em que eu era um suicida impotencial. Sabe por quê? Porque eu não tinha canalizado bem a minha melancolia. Eu sou naturalmente melancólico. Eu fico naturalmente, eu me entristeço com muita facilidade, da mesma maneira como me alegro também com muita facilidade. Então, todos os meus sentimentos são muito extremados. Eu preciso tomar muito cuidado para eu ter um equilíbrio emocional no meu dia a dia. Porque eu costumo dizer que eu não tenho cercas. Tudo que é ruim me atinge muito e tudo que é bom me atinge muito também. Eu sou um território que não tem muito cercado. Tudo chega muito, com muita força sobre mim. Eu precisei e estou precisando o tempo todo aprender a lidar com esse meu jeito de ser. Mas eu identifico que hoje, não hoje, hoje, nesse tempo da minha vida, nesses últimos anos, Deus tem me dado uma graça muito grande de aprender a lidar com tudo isso. Porque eu sinto que eu preciso o tempo todo reconciliar essas contradições no meu coração. Você não imagina o quanto é difícil, muitas vezes, a gente ser quem a gente é. Fazer o que a gente faz. Ser público do tanto que a gente é. É uma carga muito pesada. Muita expectativa. É muita gente que espera demais de mim. Eu fico pensando, se eu não tiver esse equilíbrio hoje, se Deus não for do centro da minha vida, fica muito difícil viver. Aí eu deixo de dar a minha melhor parte. Eu deixo de oferecer aquilo que em mim vale a pena. E eu não quero. A mesma coisa acontece com você. Numa escala diferente, numa proporção diferente, mas acontece. Você também tem um mundo ao seu redor esperando de você. Você também tem que dar conta da sua vida, dar conta de ser quem você é, de fazer o que os outros esperam que você faça. de corresponder, muitas vezes, às expectativas dos outros. E você, muitas vezes, se sente pesado para dar conta de tudo isso. Pode ser que você esteja infeliz assim. Pode ser que a sua infelicidade esteja como um dia foi na minha vida. Porque você está num processo de contradição e você precisa resolver isso. Não tenha medo de olhar para você mesmo. Enfrente-se. Lide com as suas carências. Lide bem com as suas mazelas. O primeiro passo para vencer é reconhecer que perdeu. É o primeiro passo que a gente precisa dar na direção da vitória é reconhecer que a gente está perdido. que a gente não deu o que tinha que dar. Que a gente não se empenhou o tanto que tinha que se empenhar. E aí, Deus brota com muita força no nosso coração. Sabe por quê? Deus prefere os honestos. Por pior que seja o seu estado, por pior que esteja hoje o seu coração, se você se aproxima com honestidade diante de Deus, tenha certeza que você será muito bem recebido por Ele. porque Deus gosta de gente assim, verdadeira, sem máscaras, sem hipocrisias. Tem contradições aí no seu coração? Não se preocupe. No coração de todo mundo tem. O que você não pode permitir é que elas prevaleçam sobre o seu desejo de mudar. Todos nós estamos mergulhados em contradições. A vida humana é assim. Alguns mais, outros menos. Mas este traço da vida está em todos nós. Nem sempre fazemos o bem que nós queremos fazer. Nem sempre somos o ser humano que a gente gostaria de ser. Deixe que hoje Deus venha ser o seu auxílio. Permita que hoje Deus venha entrar na sua história, na sua vida, para lhe ajudar. Para lhe colocar no caminho certo.